Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Anilson Ribeiro, sou aqui do canal do Sítio Terra Viva. Mais uma vez, o prazer é muito grande em poder estar aqui apresentando para você essa ferramenta top de linha. Antes do vídeo, eu quero te convidar para inscrever no nosso canal, deixar o sino acionado se você tiver interesse em receber mais de nossas notificações e comenta, deixa o seu comentário aí. Querendo adquirir as ferramentas, sempre deixarei o meu contato aqui e é um prazer negociar com você. Olha, dessa vez eu estou te apresentando aqui essa máquina top de linha que é a roçadeira 4 tempos. Olha que maravilha, motor 4 tempos não se usa o óleo 2 tempos, já diz tudo, ela bota gasolina pura, sozinha no tanque. Pode guardar ela com a gasolina que não tem nenhum tipo de problema, tá certo? É gasolina, o óleo lubrificante vai no carto do motor. Olha só, ela é da marca Nakazaki, contém 3 HPs, é um tratorzinho, tá certo? Com 63 de cilindradas. E o que que acompanha essa máquina, Nilson? Ela vai com esse podador de grama, é um carretel que é para você colocar o nalho e vai podar as suas gramas, tá ok? Super potente, super resistente e além deste ela vai com a lâmina de 3 pontas E principalmente para você que tem um matinho mais pesado aí na sua chácara, no seu sítio Essa lâmina faz um trabalho excepcional Mas o principal da ferramenta chegou aí A enxada rotativa A enxada rotativa para você estar fazendo aí um trabalho super profissional Para as pessoas que estão iniciando e que não tem nenhum tipo de contato com as máquinas Não sabe consertar, não sabe regular A roçadeira 4 tempos, ela não precisa estar regulando com tanta frequência Ela funciona mais ou menos igual a moto, né? Você monta naquela moto e vai-se embora aí Trabalha um dia, dois dias, três dias sem ter que estar regulando nada 4 tempos ela funciona assim, tá ok? E para você que já tem uma roçadeira, dois tempos Eu te ofereço um curso completasso online Para você fazer aí, ó Olhando para o seu celular e fazendo o curso aí Aonde você estiver Para isso basta você ter uma internet Querendo acessar o nosso curso completo Para você tornar-se um mecânico profissional Para ganhar dinheiro com isso Ou até mesmo não depender de ninguém Para tocar a sua obra aí no seu sítio Você mesmo detectando e consertando qualquer defeito Que a sua máquina vier a ter Eu tenho o curso completasso aí para você E lembrando que nesse curso Eu tenho três aulas inteiramente grátis nesse curso Te ensinando a consertar muitas coisas também Nesta roçadeira quatro tempos Querendo adquirir o nosso curso Basta você entrar no link que estarei deixando na descrição deste vídeo Para você aprender tudo sobre os motores dois tempos E uma boa parte também do motor quatro tempos E no comentário ali O primeiro comentário Eu estou deixando uma aula gratuitamente para você Mostrando as quatro razões Porque a sua roçadeira está vibrando Tremendo todo Essa aula você já vai entrando No link e fazendo ela Está lá no comentário O primeiro comentário do vídeo É o link desta aula Está ok? Estou aguardando você aqui para a gente fechar negócio E até o próximo vídeo 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 E aí 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 E aí